Dona Lúcia fez o peeling de fenol profundo há 17 dias. Uma camada da pele já saiu e boa parte das rugas. Essa é ela antes do procedimento. Vai trincando e vai caindo aos poucos, sabe? Vai trincando aquilo e vai caindo aos poucos e você vai passando um produto para poder cicatrizar, um cicatrizante. Você vai passando cicatrizante e depois só a pele vai ficando assim, ó. Eu estou, para falar a verdade, eu estou impressionada com o resultado. Mas afinal de contas, o que é esse procedimento que tem dado o que falar, principalmente nas redes sociais? Onde muita gente tem compartilhado vídeos em que realmente trocam de pele, aquela cheia de sinal ou envelhecida. O fenol é um piliquímico que faz coagulação das proteínas da pele. Então ele faz renovação celular, estímulo de colágeno e, consequentemente, uma renovação, um rejuvenescimento intenso, profundo. Hoje em dia classificamos o fenol em graus de concentrações. Os principais são light, médio e profundo. O profundo foi o peeling que viralizou na internet e ficou famoso por conta da sua recuperação, que é lenta. Requer cuidados especiais, necessário uso de máscara, um acompanhamento mais rigoroso. A doutora Lara é especialista em peeling de fenol, especialmente profundo. Ela explica que o procedimento, apesar de trazer um excelente resultado, precisa ser feito com profissionais capacitados para evitar sequelas. O fenol, se feito inadequadamente, pode causar sequelas, cicatrizes, manchas, queimaduras. É um tratamento excelente, com ótimos resultados, mas tem que ser feito por profissional habilitado, corretas indicações para dar tudo certo e o paciente ficar satisfeito. O peeling de fenol profundo não é indicado para todas as pessoas. Quem tem tendência a manchas e melasma, por exemplo, não pode passar por esse procedimento. E é por isso que é essencial a avaliação do dermatologista. Só assim para decidir a concentração ideal e, claro, se o paciente vai ter resultado. Porque esse tratamento vai bem além do consultório e os resultados são vistos em cerca de 40 dias. Dona Lúcia, por exemplo, usou máscara por 8 dias, hidratantes, pomada com corticoide e não tomou sol de jeito nenhum. Segundo ela, não sentiu dor. Ele é agressivo para a gente ver, mas não dói, é super suportável. Só que a gente tem que ter aquele repouso, é igual a cirurgia, você fica dentro, não pode pegar sol, não pode pegar nada. Mas é super tranquilo. O preço do peeling de fenol varia de acordo com a concentração, o incômodo e os cuidados também. É um procedimento que ainda se incomoda, mas melhorou, melhorou bastante comparado com os outros anos. Hoje em dia, o fenol profundo a gente faz com sedação em centro cirúrgico, então o paciente tem uma ardência, sim, mas não tem grandes incômodos. O fenol light, o fenol médio são procedimentos mais tranquilos, feito em consultório e não tem ali muita ardência, não tem grandes incômodos. Dona Lúcia se considera 10 anos mais nova na metade do tratamento. Outra camada de pele ainda vai sair. Ela acredita numa melhora total de 80% comparando com a pele de antes. Vou rejuvenescer mais, sabe, para aumentar muito mais a minha autoestima, né?